Aleluia! Palavras ao vento. Duas caixas. Deus deu-me duas caixas e disse, coloque todas as suas tristezas na caixa cinza e todas as suas alegrias na caixa azul. Tempos depois eu percebi que a caixa azul estava muito mais pesada que a caixa cinza. E fiquei um pouco confuso, pois se tive muitas alegrias na vida, também não me faltaram tristezas. Como então a caixa de alegrias podia pesar tão mais que a caixa de tristezas? Curioso, abri a caixa cinza e ela estava vazia, pois tinha um buraco no fundo. Então eu perguntei, Senhor, deste-me uma caixa furada e minhas tristezas desapareceram. Onde elas foram parar? Elas vieram se apresentar diante do meu altar e as devolvi para você. Para mim elas não estão comigo. É que eu as devolvi transformadas. Transformadas? Como assim, meu Senhor? Transformadas em alegria. Olhe a sua caixa azul e você vai entender. Abri a caixa azul e lá estavam todas as minhas alegrias, como foi bom contá-las todas de uma vez. Mas lá estavam também as minhas tristezas, com uma carinha diferente, transformadas em alegrias. Aleluias! Aleluias! Aleluias!